Ou se... Tá na mão do Glaive. Esse tiro. Olha ele, Liminha. Dois kills pro homem, porra. Que beleza, velho. Que beleza. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá, ele me ouviu, cara. Tá aí, Liminha. Como é que você se sente mudando a história da Astralis no Major? Meu amigo. Mano, cê tá ligado que tem o rolê do Liquid Choke, né? Tem. Choke, aqui rolou. O Liminha mudou a história. Agradece a Astralis. O Liminha classificou vocês. O Cleide tá de AW de novo, velho Vamp. Porra, cê não viu a entrevista épica do Liminha com o Cleide ontem? Velho Vamp e vagabundo. Eu vi, o lance é o Michel Hub, porra. Ele tá tentando matar Astralis de qualquer jeito. Só quero ficar. Porque eu não... Vê, vê. O Liminha botou o Astralis no top 16, mano. Digere isso aí, velho. Ai.